E então, saudações meus caros e queríssimos. Hoje nós vamos dar a continuidade do nosso curso de importações e compras na China através do AliExpress. Então queríssimo, eu falo para vocês, sou o Paulo Miller e estaremos juntos nessa caminhada para que possamos assim ter e nos preenchermos de cada vez mais de más habilidades no ramo de importações e compras no exterior. Então meu caríssimo, uma das grandes dúvidas que mais tenho recebido no percurso deste curso é sobre os cartões visas, sobre os cartões visas, métodos de pagamento. Dizer caríssimo, antes de falar dos cartões visas, nós vamos fazer agora uma breve ilustração a respeito das transportadoras rápidas e também a respeito dos Correios de Angola. Então meu caríssimo, antes de falarmos do nosso Correio de Angola, eu vou falar um bocadinho sobre a grande dificuldade que tenho encontrado por parte da maior parte das pessoas que frequentam este curso, não é? É sobre os métodos de pagamento internacional, que os cartões visa, não é? Exatamente, meus caríssimos. É dizer que quando se faz uma compra no exterior, o caríssimo não vai pagar, se for aqui em Angola, por exemplo, tu não vais conseguir pagar a Kwanza, não é? Então, já que nós estávamos a falar do nosso curso, trata-se do AliExpress, então dizer, meu caríssimo, lá no AliExpress o caríssimo não vai conseguir pagar e comprar nada a Kwanza. Então, meus caros, o que o caríssimo vai precisar é mesmo ter um cartão visa, ter um cartão visa consigo. Nós, na aula passada, falamos sobre este promenor, que lá, este AliExpress, um dos métodos de pagamento dele é o cartão visa, não é? Exatamente, que o cartão visa é o mais fácil para nós angolando obtermos e fazermos os pagamentos. Então, meu caro, o caríssimo talvez também tenha dificuldade, como é que eu vou conseguir os cartões visa, não tem hipótese. Olha, eu vou começar a lhe dizer a respeito deste aqui, este aqui é o cartão Kamba, cartão visa, não é? O cartão visa Kamba do Banco Bay, este aqui, vou mostrar um bocadinho mais próximo, este aqui, cartão visa, não é? O cartão visa Kamba do Banco Bay. Então, meu caríssimo, com este cartão, o caríssimo consegue fazer pagamento em qualquer site da internet, em qualquer plataforma. Tu consegues comprar no AliExpress normalmente. E como é que o caríssimo pode adquirir este cartão? Olha, que houve um tempo no Banco Bay, que para adquirir este cartão, esteve, houve uma grande burocracia, eu digo isto porque é verdade. Uma grande burocracia, porque foi difícil, não é? Mas hoje, está muito acessível, muito acessível. Hoje, praticamente, o caríssimo pode conseguir este cartão com, simplesmente, 10 mil Kwanzas. Com 10 mil Kwanzas, você consegue este cartão no mesmo dia. No mesmo dia, te entregam o cartão. Então, caríssimo, vai para o... Em primeiro lugar, tu tens que ser cliente do Banco Bay, tens que ter uma conta lá, não é? Tens que ter uma conta no Banco Bay, meu caríssimo. E, meu caro, praticamente, tu precisas ir para lá com o teu bilhete de identidade, não é? E mais 10 mil Kwanzas, não é? 10 mil Kwanzas. Praticamente, é simplesmente isso, não é? Se tu não tens uma conta, trata já uma conta lá no Banco Bay, não é? E ter 10 mil Kwanzas lá na tua conta para poder solicitar este cartão. Eles dão no mesmo dia, não é? E depois, tu deves aguardar 24 horas para eles poderem ativar. Depois de ativar, tu usas o cartão normalmente, não é? Agora, só me perguntar, como é que eu vou fazer o carregamento? O carregamento se faz a partir da tua própria casa. Tu não precisas ir no banco para carregar este cartão. A partir da tua própria casa, tu consegue fazer o carregamento, meu caríssimo. O que devemos fazer é baixar o aplicativo do Internet Banking do Banco Bay, que é chamado de Bay Direito, não é? O aplicativo Bay Direito do Banco Bay. Dentro do aplicativo Bay Direito, quando eles ativarem o teu cartão, este teu cartão aqui, os dados dele vão aparecer lá no aplicativo Bay Direito no teu telemóvel, não é? Então, lá tem algumas opções para carregar. Vem lá escrito mesmo, carregamento. Tu vais clicar lá para carregar este cartão. Carregas o valor que você quiser. Hoje, aproveita, meu caríssimo, porque o dólar aqui está muito baixo atualmente aqui em Angola. O dólar está muito baixo. Praticamente, o câmbio de hoje, o dólar está 475 quanzas. Um dólar está 475 quanzas. Quer dizer que 100 dólar está por aí 40 mil e qualquer coisa. 47 mil e 500, não é? Exatamente. Quer dizer, 100 dólar está 47 mil e 500. O câmbio do Banco Bay, não é? Você, quando carregar, não vai carregar com os câmbios da rua. Aqui é o câmbio direito do banco mesmo. E tu faz o carregamento na hora e na mesma hora ele fica já disponível no cartão. Tu podes usar normalmente, meu caríssimo. Então, tens aqui uma grande valia, meu caríssimo. Está bem? Então, basta conseguir eles. Tu já tens a base ali da nossa aula anterior, como é que podes fazer a compra. Então, só precisas deste camarada aqui para começar a comprar. E muito bem. E você que queres usar o AliExpress para revender, para negócio. Então, tu consegues lucrar muito bem com este cartão, não é? Para comprar os seus produtos e revender. E agora, meu caríssimo, tenho aqui também o outro. Epa, deixa eu só ver. Tenho aqui este aqui, o outro. Este aqui é o cartão Mastercard. Está aí o cartão Mastercard do Banco Sol. Não sei se conseguem ver ali. Banco Sol. Está aí Mastercard. Este é o cartão Mastercard do Banco Sol. Este aqui também é um cartão muito bom, não é? Muitíssimo bom. E também para poder aderi-lo, o caríssimo tem que ser, tem que ser o cliente do banco. Não é? Tem que ser cliente do banco. Dizer que estes cartões aqui já são diferentes do cartão Visa Canva. Estes cartões aqui, cartão Mastercard do Banco Sol, eles não são recarregáveis. Não dá para recarregar. Você solicita, não é? Eles vão te dar. E quando o saldo acabar, acabou, acabou, já não se usa. Não é? Já não se usa mais. Então o saldo acabou, já não se usa. Então tens que ir tratar novamente lá no banco. Um outro cartão. Lá tem cartões disponíveis. Tem cartões de 15 mil. Este aqui é de 15 mil Kwanza. Não sei se aí dá para ver. Deixa eu cá ver. Não, aqui não vão conseguir ver. Mas aqui está escrito 15 mil Kwanza. Este é o cartão de 15 mil Kwanza. Tem o cartão de 25 mil. Tem o cartão de 50 mil. Muito bem, meus caríssimos. Então você, meu caríssimo, que queres optar por estes cartões Mastercard. Então o que precisa ser, em primeiro lugar, ser cliente do banco solo. Não é? Tens que ser cliente do banco solo. Em seguida, depois de ser cliente do banco solo, o caríssimo vai precisar ter um valor, no mínimo, na sua conta de 5 mil Kwanza. Este valor não é para o carregamento, 5 mil. É só para estar para eles lá no banco, não é? Terem credibilidade de que a sua conta tem sido movimentada, não é? Então a tua conta tem que ter um valor, não é? E agora, este valor é 5 mil, é teu. Eles não vão tocar, não vão mexer. Mas vão certificar-se que a tua conta está em movimento, uma conta movimentada. E, em seguida, para carregar, tu tens que vir com 15 mil Kwanza, que é este aqui, este cartão de 15 mil. Se você quiser cartão de 25 mil, tens que ir lá com 25 mil Kwanza, deposita na tua conta 25 mil Kwanza, não é? E mais mil Kwanza de ativação. A taxa de ativação cobra-se lá em mil Kwanza. Eles ativam. E, no meu caso, este aqui foi muito lento. Para ativar, eles demoraram até uma semana. Eu até tive que ligar lá no apoio ao cliente. Fiquei aí 3, 4 dias a falar com o apoio ao cliente, ligar lá para a agência. Para eles poderem fazer isso de forma breve. Porque eu tive que precisar fazer alguns pagamentos. Então, foi muito lento em relação a esta aqui. Esta aqui ativaram em um percurso de 24 horas. Esta aqui ativaram em uma semana. Talvez você pode ter uma outra experiência. Talvez lá no banco. Agora já não estou a usar mais esta aqui. Mas talvez lá no banco, já mudaram e já ativam este cartão com mais rapidez, não é? Então, é questão de ir para lá e fazer a tua solicitação. Então, meu caríssimo, esta aqui é o cartão Mastercard do Banco Sol. Já dei-lhe a dica do que é necessário. E agora, se tudo lhe for difícil, encontrar muita burocracia lá no banco. Caríssimo, tens uma outra opção. Outra opção somos nós. A minha empresa, a PM Marketing e Importações, nós também fazemos emissão de cartões Visa virtual. Os cartões Visa virtual não são assim cartões Visa físico, que dá para pegar. É virtual. Está tudo lá. É tudo a enviar para o telefone, o resto, os dados. Nós praticamente só enviamos os dados, conforme estão aqui os dados do cartão. Aqui atrás vem o código CVV. Então, nós enviamos um cartão Visa virtual com o dinheiro que o caríssimo quiser. Se quiseres um cartão de 100 dólares, um cartão de 50 dólares, um cartão de 25 dólares, de 10 dólares. Nós enviamos o cartão do dinheiro que o caríssimo quiser e faz a tua compra normalmente. Agora, se quiseres também um cartão físico, que dá para pegar, mesmo, físico assim, nós também fazemos emissão de um cartão físico. Não é? Fazemos a emissão de um cartão físico e o caríssimo pode solicitar também. Não é? Pode solicitar também. Nós temos ali várias tabelas de preço. Não é? Então, qualquer coisa, entre em contato. Então, meus caríssimo, agora vamos falar sobre a transportadora. Então, eu já estou aí com pouco espaço no dispositivo para fazer a nossa gravação da videoaula. Já viu aí a notificação. Pois então, quer dizer, nós estamos aí, este é o nosso curso. Não é? Agora, eu quero as tuas dúvidas, meu caro. Nós estamos já no fim. Escreva todas as tuas dúvidas. Praticamente, nós vamos dar cinco dias neste grupo. Este grupo estará ativo durante cinco dias só para orientar todos até fazerem as suas primeiras compras. Não é, meu caro? Então, após cinco dias, nós vamos já desativar o grupo para fazer a entrada de uma ou outra turma, meu caríssimo. Mas, fora do grupo, podem me contactar que eu estaria a dar apoios e ajuda para conseguir as tuas compras normalmente. Podem me contactar, eu estaria a dar apoios de forma gratuita, sem nenhum pagamento de consultoria, nem nada. Então, eu estaria a dar instruções gratuitas. Farei aconselhamento para vocês de forma gratuita, meu caro. Então, hoje o que eu quero falar de forma bem breve é sobre transportadoras. As transportadoras são aquelas empresas que, por sua vez, elas trabalham com envio de encomenda, de mercadorias e muita coisa mais. Existem inúmeras delas a nível mundial. Então, para nós, no nosso caso, nós, como falávamos lá do AliExpress, a transportadora que lá está disponível, uma delas é esta aqui. A DHL, uma transportadora do estilo rápido, que envia as mercadorias de forma rápida. Ela tem um percurso normal de sete, treze dias, até mais tardar, trinta e um dias. São os tempos normais que ela tem. Então, meu caro, falando um bocadinho sobre a DHL, praticamente, meu caro, a DHL é uma empresa do setor de logística internacional e envios de encomenda. Ela tem sede na cidade de Born, na Alemanha, fundada em 1969, caríssimo. Na sua rede global, ela incorpora cerca de seis mil e quinhentos escritórios e está em mais de duzentos e vinte países em todo o mundo, meu caro. Então, é praticamente isto, é a nossa querida DHL. Você que quer enviar encomendas de forma rápida, use a DHL. Você quer enviar ou receber uma encomenda em sete dias, em três dias, em vinte dias, use a DHL. Em quinze dias também, não é? Use a DHL. Ela é boa e é segura. É mesmo segura, é mesmo segura, meu caríssimo. Então, muito bem, meu caro, já falamos sobre a DHL, o caríssimo já conheceu, vai lá para o teu aplicativo no AliExpress, tu vais encontrar a transportadora DHL. Ela cobra um bocadinho cara, porque ela traz de forma rápida, ela está lá no site, quando tu vai se inscrever lá, também tem uma área de rastreamento no site do DHL. Tu pode se inscrever lá, no site do DHL tem uma área de rastreamento, para poder rastrear a tua mercadoria, se falta muito para chegar, se falta pouco, como assim. Não é? Muitíssimo bem. É praticamente isso, meu caríssimo. Dizer que a DHL está em Angola, em quase todas as províncias, ou digamos, em todas as províncias. Eu não sei se está em todas as províncias, mas sei que está em quase todas as províncias. Ou digamos, as províncias que têm maiores influências no setor econômico no nosso país, não é? Na minha província, Benguela, a DHL está no município do Lubito, no município de Benguela. Ali em Luanda, no Ambo, em outras províncias, devem ter também a DHL. Em Luanda tem a DHL, no Ambo não sei onde está localizado. Então, meus caríssimos, e em outras províncias também tem a DHL. Tu podes ir lá naquela agência e solicitar uma inscrição lá, ou podes se inscrever através do site deles. Meu caríssimo, a DHL tem um serviço de entrega, que eles entregam a casa, entregaram na tua casa. Quando a encomenda vem, ele vem entregar na tua casa, tu pagas uma taxa de comissão, de entrega. Então, se tu não queres pagar uma taxa de comissão, quando a encomenda chega por via DHL, eles armazenam lá nos escritórios deles, dentro da tua localização. Por exemplo, se a encomenda chegar aqui na minha localização, em Benguela, a minha localização aqui na província de Benguela, eu vou receber lá no município do Lubito. Vou receber lá no município do Lubito, no escritório deles. Agora, se eu quiser que eles venham trazer até aqui na minha casa, ou no meu município, eu vou ter que pagar o serviço de entrega, uma comissão de entrega. Então, eles vão vir trazer até na minha casa, vão bater a porta e entregar na minha casa a minha encomenda. Então, meu caríssimo, esta aqui é a DHL. É uma transportadora que praticamente tem os serviços de entrega ou de envio de forma aérea, de forma marítima, terrestre e ferroviária. Ela não só faz envios a nível internacional, como também envia produtos aqui a nível nacional, aqui dentro do... Perdão. Dentro do nosso país. Muitíssimo bem. Meu caríssimo, tem ali a FedEx. Esta aqui, a FedEx, é uma outra e grande empresa de envios de encomenda, meu caríssimo. A FedEx é também, esta aqui é uma empresa americana, é muito bom. A DHL é uma empresa que tem a sua sede na Alemanha. Esta aqui é americana, a FedEx. Meu caríssimo, a FedEx é uma empresa americana de remessa ou envio de mercadoria. Praticamente, meus caros, ela transporta desde documentos, objetos e muito mais, muito mais outras coisas, não é? Então, dizer que ela tem também a sua sede em Memphis, isto é, nos Estados Unidos de América. Ela é a segunda maior empresa de transportes aéreos a nível mundial. Praticamente, ela dispõe de aproximadamente 650 aviões, não é? E ela tem também 44 mil viaturas disponíveis para fazer entrega em todo o mundo, meu caríssimo, não é? Exatamente. E também, no seu potencial administrativo, ela consta com 280 mil colaboradores, meu caro. Então, uma empresa muito grande, uma empresa segura, meu caríssimo. Então, esta é a FedEx, meu caríssimo. Tu também quiseres enviar pela FedEx, a FedEx tem também representações em Angola. Então, o caríssimo pode acessar o site deles e solicitar todas as informações, meu caríssimo. É uma empresa muito segura também e também de envios rápidos, não é? De envio rápido. Dizer que essas transportadoras rápidas, os preços delas, o frete dela, baseia-se, em primeiro lugar, no peso do teu produto, no valor que o caríssimo comprou o teu produto, na quantidade que estás a comprar, na quantidade do produto que tens, e também eles levam em conta, às vezes, a dimensão do produto, se é muito grande, não é? Se é algo muito comprido, não é? Ou ter pouco peso, mas algo muito comprido também conta, porque vai ocupar espaços lá no avião, lá no barco, no navio, não é? Exatamente, são estes promenores que eles levam em conta, meu caríssimo. Então, se o caríssimo não quiser enviar algo muito rápido, não tiver as urgências nas tuas compras, podes usar as outras transportadoras mais baratas, mas se tiver as urgências, essas são as melhores opções. E agora, meu caríssimo, este aqui é os Correios de Angola. Não vou falar muito dos Correios de Angola, porque você pode encontrar os Correios de Angola em toda a parte de Angola. Não é? Em quase todos os municípios do país estão instalados os Correios de Angola. Então, meu caríssimo, os Correios de Angola, praticamente, também, eles trabalham no envio de mercadorias internacional. Tu podes enviar uma mercadoria de Angola para fora, através dos Correios de Angola. Também podes receber de fora para aqui em Angola, através dos Correios de Angola. Do envio de mercadorias, eles também cobram mesmo o seu preço, o frete deles é de acordo com o peso. O frete dos Correios, ele baseia-se muito mais no peso, no peso e a quantidade do produto. Eles baseiam-se muito mais aí, no peso e a quantidade dos produtos. Agora, o caríssimo pode enviar um documento ou receber uma encomenda de fora de Angola para cá, do exterior, ou mesmo do AliExpress para cá, para receber nos Correios. Mas, meu caro, tu não terás um tratamento especial com relação àquela pessoa que se inscreveu nos Correios. A tua encomenda não vai ter um tratamento especial com atenção, porque alguém que não tem um contrato com os Correios, não é? Não tens um acordo com os Correios, então, se a tua encomenda perder lá nos Correios, eles não vão se responsabilizar, não é? Não vão se responsabilizar em conformidade ou em relação àquela pessoa que está inscrito nos Correios, que já é alguém que tem um acordo, tem um contrato com os Correios, que é alguém que paga aos Correios, meu caríssimo. Então, para o caríssimo se inscrever nos Correios, é muito simples, tu vais procurar os Correios mais próximos da tua localização, tu pagas simplesmente 9.500 quanzas, acredito que 9.500 quanzas, exatamente. E tu levas simplesmente o teu bilhete de identidade, tu tratas a tua conta no mesmo dia e te dão o teu código postal no mesmo dia. O teu código postal é o teu endereço dos Correios, é a tua caixa postal lá nos Correios. É como se fosse, vamos dizer, que é lá o teu armazém, lá nos Correios, onde só guardam as tuas encomendas. Então, é praticamente isso, meu caríssimo. É diferente aquela pessoa que não tem código postal, que pega a encomenda dele e só deixa aí, porque não tem código postal, não tem uma caixa postal dele, então a encomenda dele só deixa aí. A tua não tem uma caixa postal, onde quando a tua encomenda vem, tem sítio próprio para ficar, não é? Exatamente, meu caro, é isso mesmo. Exato, meu caríssimo. Então, nós chegamos ao fim, dizer que as taxas, falamos algumas taxas de frete de algumas transportadoras, não é? Como é que elas cobram, como é que as taxas delas que é baseada, a taxa do frete que é baseada, não é? Na quantidade do peso, na quantidade do produto, o peso e outros promenores também, que já dissemos há minutos atrás. E falamos também quanto é que os correus de Angola também cobram, como é que é a sua taxa de frete, não é? Exatamente, meu caríssimo. Agora, quais são os produtos que mais compram lá no AliExpress? Os produtos que mais compram lá no AliExpress são perucas. As mulheres estão a comprar muito no AliExpress, meu caríssimo. Estão a comprar muito. São as perucas que mais compram. E os chineses lá, parece que já deram conta, agora estão a fazer perucas boas, de boas qualidades e a preço bem mais barato. Então, você que é mulher, que quer começar um negócio de revender perucas lá no AliExpress, é um sítio excelente, meu caríssimo. É excelente, minha caríssimo. Tu podes comprar lá montões de perucas, lá encontras perucas de cabelos brasileiro, indiano, perucas, front, encontras tu lá num valor de 12 mil kuanzas até. Perucas bonitas, grandes, aquelas que chegam na mulher, nas costas, o resto, que aqui em Angola as moças estão a vender 150 mil kuanzas, 120 mil kuanzas, 90 mil kuanzas. Você lá compra 12 mil kuanzas, não é? 12 mil kuanzas, meu caríssimo. Minha caríssima, então é o momento de começar a lucrar e fazer negócio. Então é o momento de começar a lucrar e fazer bom negócio. Se esse é o teu objetivo, negócios, revender produto, é o bom momento. Então, o outro produto que mais lá no AliExpress está a ser bem comprado são telemóveis, meu caríssimo. Se você for para lá, para o aplicativo, vai encontrar telefones bem baratos, não é? E telefones de marca, telefones 5G, telefones de 32 gigas de capacidades, de 16 megapixels da câmera. Telefones bons, meu caríssimo, mas barato, baratíssimo, baratíssimo. Então, estes telefones são um dos outros produtos que muito está a ser comprado por angolanos, que os angolanos mais estão a comprar lá no AliExpress, aqui para Angola, começou cabelo brasileiro, telemóveis. E o outro também é sapatos, meu caríssimo, os sapatos lá estão a ser muito comprados, não é? Os homens estão a comprar muitos sapatos lá no AliExpress. Tu também podes começar um negócio e começar a vender. Você que é homem, podes comprar tênis de marca, tênis bonito, lá também tem. Os chineses fazem de tudo um pouco, faz de tudo um pouco, meu caríssimo. Lá tem muita coisa. Então, podes começar a comprar os sapatos lá e tu podes revender aqui. Se isso for o teu objetivo de revenda, mas não for o teu objetivo, pronto, compra para se manter com novos dados, não é? Compra para ter os produtos bonitos e de forma barata. Tu podes comprar na China de forma bem baratinha. Então, meu caro, a outra mercadoria, outro produto que mais lá é comprado são vestidos. São roupas, vestuários, principalmente vestidos. Aqueles vestidos de gala, tem vestidos baratíssimo, baratíssimo, não é? Que muitas angolanas estão a comprar lá no AliExpress. Você vê no Facebook, nas redes sociais, as mulheres angolanas, moças, estão a vender os vestidos 50 mil, 60 mil, 30 mil. Mas lá no AliExpress compraram 6 mil quanzas, 5 mil quanzas, minha caríssima. Se eu estou a lhe dizer, minha caríssima, vá para lá para o aplicativo, escreva aí no AliExpress, na barra de pesquisa. Pesquisa aí preços ou pesquisa aí vestidos. Vai aparecer montões de vestidos baratos, bonitinhos. Vai lá ver, minha caríssima. O outro produto que também é muito, muito acessado, muito comprado, são, minha caríssima, adivinha? Adivinha o que são? Bolsas, não é? As bolsas de mulheres lá são baratas. Muitas mulheres estão a comprar as bolsas, pastas, não é? Exatamente, minha caríssima. É praticamente, minha caríssima, são esses um dos produtos que muitos estão a ser comprados. Tu podes encontrar lá microfones, microfones para estúdios. Estão baratos também. Tem muitos microfones lá para estúdios, musical. Estão todos baratinhos. Câmaras fotográficas estão baratas lá, não é? Estão muito baratas mesmo. Então, meus caríssimos, nós ficamos por aqui e eu vou aguardar as vossas dúvidas. Dizer que eu estarei aqui, este grupo estará ativo para esta turma, vocês, não é? Durante cinco dias, para colocarem todas as dúvidas, não é? Todas as dúvidas. Não deixam passar nada. Explicam todas as dúvidas e eu vou estar a responder tudo. Não é? Vou estar a responder tudo. Colocam todas as dúvidas ali. Então, e também depois, porque nós depois vamos encerrar o grupo para fazermos entrar outra turma. Então, mas mesmo depois de pararmos o grupo, vocês podem me contactar em privado. Podem me contactar pelo WhatsApp para mim. Eu vou estar a vos dar todo o apoio de forma gratuita. Até vocês conseguirem fazer as vossas compras normalmente, meu caríssimo, não é? Então, e agora nós também vamos estar a dar ali o nosso certificado de participação do curso. E o caríssimo que quiser, isto é para quem quiser, não é? Se o caríssimo quiser um certificado de participação do curso, não é? Exatamente. Então, se não quiser dar o bilhete de entidade, podes dar o teu nome completo e o teu número do bilhete, não é? Para que a gente possa certificar que o fulano tal do bilhete de entidade tal participou no curso de compras na China através do Aliexpress, de importações. Então, meu caríssimo, é isto ali. Então, eu agora estou aqui a esperar das vossas dúvidas. Escrevam aí nos comentários sobre as dúvidas. Então, desejo boas compras no Aliexpress e boa sorte para todos. Juntos, meus caríssimos.